Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Jesus está falando, quem segue a ele não anda em trevas, porque quando nós seguimos a Jesus, ele é a luz, e quem segue a Jesus, quem segue a Jesus, não precisa acender velas, porque Jesus já falou, eu sou a luz, quem me segue não anda em trevas, essa é a palavra de Deus, nós não falamos nada mais do que a palavra de Deus, que está escrito há mais de dois mil anos atrás, e vem se cumprindo a cada dia. Jesus está voltando, é necessário a gente estar revendo os nossos conceitos, porque não devemos brincar com Jesus, com Deus não se brinca, Deus é de verdade, Deus é de verdade, e aquele que crê na palavra do Senhor, e conhece, tem a Bíblia em casa, não importa, é a mesma Bíblia, a católica, a evangélica, se tem algumas variações, nós sabemos que tem algumas mudanças, mas lá no livro de Apocalipse se fala, que não se pode tirar nem acrescentar, e quem faz isso naquele grande dia, vai ter o pago, vai ter o pago, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é imutável, ela nunca mudou e nem mudará, a palavra de Deus, ela é santa, fiel e verdadeira, religião não salva, religião não liberta ninguém, nós não falamos de religião, mas nós falamos de um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma, qualquer religião te recebe como você está e você permanece, mas quando nós chegamos a Jesus, há uma transformação de vida, se nós somos macumbê, deixamos de ser, se nós cheiramos, paramos de cheirar, se bebemos, paramos de beber, porque Jesus é transformação, se nós nos prostituímos, não deixamos a prostituição e passamos a servir a Deus, é isso que Deus quer, para cada um de nós, o mundo é jois do maligno, no mundo é só ilusão, é só ilusão no mundo, o mundo não tem nada verdadeiro, nem as amizades são verdadeiras, porque quando menos esperamos, nós somos apunhalados e traídos, Jesus foi traído, e quem somos nós para não ser? A traição está aí, entre marido e mulher, entre amigos, entre aspas, Jesus foi traído, nós também somos traídos, mas nós temos um Deus que ele é fiel na nossa vida, e ele nos trouxe aqui nesta tarde, para dizer para você, que você tem que viver na luz, sair das trevas, Jesus te ama, ele tem uma promessa de vida eterna, para cada um de nós, Jesus ele te ama, Jesus ele quer salvar a tua família, ele quer entrar na tua casa, e fazer morada, ele quer advogar a causa do teu filho que está lá na prisão, ele quer, ele quer dar vitória, ele quer libertar os cativos, ele quer libertar os dependentes químicos, ele quer libertar os prostitutos homossexuais, porque ele veio para isso, Jesus veio para isso, e nesta tarde nós estamos aqui, trazendo a palavra, porque como nós podemos ver, tudo que está escrito há mais de dois mil anos atrás, vem se cumprindo, terremoto, aremoto, peste, enchente, fome, pai matando filho, filho matando pai, filho é pai estupando filho, mãe estupando filho, toma um caos na face da terra, e o governo não consegue fazer nada, ninguém consegue fazer nada, a única esperança nossa é Jesus, não tem outro, glória a Deus, a esperança é Jesus, a nossa esperança é Deus, porque ele é o nosso salvador, ele é o nosso criador dos céus e da terra, não existe outro, por isso nesta tarde, se você quiser receber uma oração, se você está enfermo, se você está com alguém preso lá no presídio, de Potinho, Potinho 2, lá em Aparecida, na cadeia, nós vamos orar por essas pessoas, porque nós viemos aqui para isso, nós sabemos que existe um Deus tremendo, certa feita eu estava fazendo a visita lá no presídio, no Potinho 1, e o Deus me deu dois rapazes exatamente, para falar do amor dele, e o Senhor mandava dizer para eles dois, olha, hoje eu estou carimbando a tua vitória, o teu avará de soltura, e eles não tinham advogado, esse é o nosso Deus, durou simplesmente 15 minutos, eles se prostaram de joelho, e pediram oração, e chorando, porque os carcereiros bateram lá naquela grade, e falaram, chamaram eles e disseram, olha, vocês estão livres, esse é o Deus que vai ser vindo, é Deus do impossível, Deus do impossível, já está feita também lá no meu presídio, havia um rapaz com AIDS, soropositivo, e o Senhor me dava um mistério que estava curando ele, e ali, Deus quando dá as coisas para a gente, a gente tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, a gente tem que falar, a gente fala que é de Deus, a gente não inventa, porque isso é coisa séria, ficar entregando um mistério que não é de Deus, isso aí complica, porque a mão do Senhor pesa, e aí aquele rapaz estava com soro positivo, e o Senhor mandava dizer para ele que estava trocando o sangue dele, estava curando ele, e aí levou-se 15 dias que eu não ia naquele raio, e quando eu cheguei lá, o rapaz falou para mim, e a senhora lembra de mim? Eu falei, não meu filho, não lembro, porque a gente não entra aqui marcando a cara de ninguém, a gente entra aqui para pregar a palavra, e mal eu olho para a cara de vocês, eu olho para a Bíblia, por quê? E ele falou, olha aqui, aqui está o papel do antes, quando eu era soro positivo, Deus, você era para falar que estava me curando, aqui está o papel da agora, eu fui curado para a glória de Deus, esse é o Deus que nós servimos, ele cura, ele sara, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, Deus é bom, muitos falam em Deus, o Espírito fala em Deus, o Cadecista fala em Deus, o Ipe fala em Deus, mas muitos não querem servir a Deus, a gente pergunta, Deus é bom? Ah, Deus é bom, se Deus é bom, por que você não vem servir a Ele? Por que você não vem se prostrar diante desse Deus, que você declara que não é bom? O Espírito, o filho sai de casa, ah, Deus te proteja, Deus te proteja, fala em Deus, todo mundo fala em Deus, mas são poucos que querem Deus, mas acontece que tem uma palavra aqui, que diz, o Senhor Jesus fala, olha, eu só tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo, se tu virares as costas para mim, eu virarei para você também, como é que pode Deus fazer alguma coisa para alguém que não quer nem ouvi-lo? Glória a Deus, Jesus. Você faria? Nós que somos seres humanos, a gente vira as costas para quem não quer ouvir a gente, porque nós somos assim, mas Jesus não, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu desviarei, tornarei o seu fardo leve, nessa tarde a mensagem é essa, entrega teu caminho Senhor, confia nele, tudo mais Ele falar. Outrora eu também era do mundo, outrora eu também vivia na perdição, mas Jesus me libertou, Jesus me escolheu, há 27 anos eu vivo na presença do Senhor, fazendo a obra dEle, já fui para o Amazonas, já fui para o Bolívar, já fui para o Pará, já fui para toda a cidade pregando o Evangelho do Senhor, nas aldeias indígenas, entendeu? Onde poucos querem ir, porque hoje em dia o Evangelho, para muitas pessoas, é ganho, é lucro, mas para aquele que confia no Senhor, é salvação de vida, de almas, e nós temos que pregar, nós temos que ir como nós temos ido, pregar o Evangelho, seja lá onde for, nós temos que ir, porque isso não é de nós, é um chamado de Deus para a nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado, nós somos um vaso, e Ele é o olheiro, Jesus está aqui nesta tarde, nesta noite que se inicia, se você está com alguém em casa, enfermo, venha que nós oramos, se você quer que Deus faça um milagre na tua vida, venha, nós estamos aqui para orar para vocês, nós não vamos aqui em vão, e o crente verdadeiro não sai de casa à toa, ele sai para pregar, ele sai para salvação de vida, ele sai para ver Deus operar milagre, porque cada dia que eu e o missionário, nós estamos na rua, nos bairros, nos lugares, por aí onde Deus tem levado, nós temos visto Deus agir, é salvação de almas, é reconciliação, se você quer voltar para Jesus nesta tarde, volte logo, volte logo, não espera a enfermidade te assolar não, espera não, espera a situação ficar pior, não espera, porque a palavra de Deus diz que não vai melhorar, vai piorar, vai piorar, não adianta a gente pregar mentira, vai piorar, sabe o que é que vai piorar? Por causa do pecado, por causa da serviço, o coração do homem, o coração do homem é novo, é por causa do pecado, a ira do Senhor está sobre a face da terra, a ira do Senhor está sobre a face da terra, quem é que domina as águas do mar? Quem é? Só Deus, Ele que fez, Ele que criou, Ele que tem o domínio de todas as coisas, quem é que domina a ira de um homem brabo? É Deus, é Ele, é Deus que controla tudo, todo é aquele que pensa, que sabe, que é forte, que pode, que faz, não faz nada, sem Deus não fazemos nada, porque Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, Jesus está às portas, Ele está batendo, Ele está te chamando, Ele está te convidando para você ser um mais um no exército de Jesus, cabe a você tomar uma decisão nesta tarde, se creres, verás a glória de Deus, amém? Amém? Quer Jesus? Quer voltar? Quer se reconciliar? Quer aceitar? Quer uma oração? Nós estamos aqui, à disposição do Senhor Jesus, Ele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém? Amém? Quer oração? Quer voltar para Jesus? Quer oração? Se você quer a bênção, você tem que querer o abençoador, né? Eu sempre falo, olha, não adianta querer só a bênção, tem que querer o abençoador, porque nós não fazemos nada, nós pedimos em nome de Jesus, Ele faz, mas nós somos um vaso na mão do olheiro, nós somos enviados de Jesus, nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus, e se você está ao alcance da minha voz, estiver doente, querendo oração, querendo uma resposta para a tua causa, que está impossível para você, Deus é Deus do impossível, amém? Eu agradeço a minha oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia! Moradores da terra, mais uma vez estamos aqui, para anunciar o nome de Jesus. O Senhor está avisando mais uma vez, os moradores da terra, larga o tráfico, larga a prostituição, larga o adultério, larga a fornicação, larga a idolatria, larga, larga a mentira, se não tem força, o Espírito Santo vai te ajudar, porque se tudo lagarto, vai acabar morrendo, e além de morrer, vai morrer sem salvação, vai direto para o inferno, então Deus está mandando avisar, larga, essa vida, porque Jesus quer te transformar, se estiver duvidando, então espera acontecer o pior, porque Jesus quer salvar a sua alma, Jesus quer salvar a sua alma, aleluia, Deus não te chamou, para ser vaso de desonra, Deus não te chamou, para você morrer nesta vida errada, Deus te formou, para você abrir a boca, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque tu é criação dele, nessas igrejas hoje em dia, se você ir, ninguém vai falar que você está errado, se você estiver errado, ainda vão falar que tudo está certo, se você estiver na droga, no alcoolismo, vai dizer que ainda está certo, em algumas igrejas, hoje em dia está assim, mas muitos pastores não vão falar, sai dessa vida de pecado, porque senão se você morrer, você vai para o inferno, hoje os líderes espirituais, poucos, poucos são sinceros e retos com Deus, poucos pastores, são sinceros com Deus, poucos pastores levam a obra séria, você acha que Deus quer isso? Esses irmãos aí, viram na tua casa, sempre pedir dinheiro, universal, mundial, você acha que Deus quer seu dinheiro, Deus quer o coração, Deus quer o seu coração, o coronavírus está chegando, mas o Espírito Santo quer te guardar, o Espírito Santo quer te guardar, eu quero falar aqui, a Bíblia vai dizer em exo do capítulo 20, o Senhor vai dizer, não adorarás, outro Deus, não adorarás imagens feitas nos céus, na terra, debaixo das águas, e debaixo da terra, adorarás somente um só Deus, Jesus Cristo, não farás imagens culturas, para adorar, porque eu sou o Deus zeloso, que tirei da terra do Egito, e visito a iniquidade, daqueles que me odeiam, da primeira, da segunda, da terceira, até a quarta geração, mas eu não odeio Jesus, Jesus é um pecador, mas odeia o pecado, a terra está com dores de parto, clamando a Deus, a terra vai ser destruída, Jesus está voltando, e se você não colocar a tua casa em ordem, tu além de morrer, na pita errada, vai direto para o inferno, já te explicaram, como que é o inferno, já te explicaram, que o fogo lá, nunca apaga, o bicho é jogado no fogo, e nunca morre, o inferno, é a mesma coisa, de você ser queimado vivo, só que pela toda a eternidade, por toda a eternidade, Jesus não fez o inferno, para os homens, Jesus fez o inferno, para Satanás e os teus anjos, os demônios, sabe por que você tem essa doença, essa enfermidade, o seu pai teve, o seu avô teve, o avô foi diabético, o filho é diabético, o neto é diabético, o avô teve câncer, o filho tem câncer, sabe por que essas doenças hereditárias, isso é maldição hereditária, o Senhor falou, visitarei, a iniquidade, da primeira, até a segunda, da terceira, até a quarta geração, daqueles, que me odeiam, sabe por que tu está nessa enfermidade, porque tu, odeia Cristo, aqueles que odeiam a Cristo, na vida das pessoas, que odeiam a Jesus, a maldição hereditária, acompanha essas pessoas, aleluia, e sabe quanto que isso vai cair por terra, quando você se arrepender, se ajoelhar diante do Senhor Jesus, ó irmã, vem aqui, faz favor irmã, ó irmã, você não quer ouvir né, você vai pro leito viu, você que está desobediente, a palavra do Senhor irmã, Deus vai te colocar na cama, aleluia, não quer ouvir né, aleluia, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, sabe quanto que vai ser curado, essa enfermidade hereditária, quando se arrepender, se colocar diante dos pés de Jesus, falar Senhor realmente, eu sou pecador, Senhor realmente, eu errei, Senhor perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e se o Senhor me cura hoje, desta enfermidade, eu vou te servir de todo o meu coração, pode falar isso com o Senhor, se você colocar no teu coração, eu vou te servir, se o Senhor me curar, ah o Senhor te cura, o Senhor te cura, te liberta, só que se você sair da presença dele, e deixar de buscar ele, a enfermidade volta, e ainda 10 vezes pior, hoje Deus está fazendo um convite, para os moradores da terra, já fui alcoólatra, já fui prostituto, já tive mais de 50 verdades, já fui espírito, já fui macumbeiro, já fui traficante, já fui ladrão, e eu estou aqui, para anunciar a mensagem de salvação, para a vida, dos moradores da terra, você acha que não tem jeito para você, tem jeito sim, as pessoas do teu lado, já estão falando, que tu não tem mais jeito, as pessoas do teu lado, estão falando, que tu já vai morrer, as pessoas do teu lado, estão falando, que tu vai preso, vai presa, só que o Senhor Jesus está aqui, Ele quer salvar a tua alma, o Senhor Jesus está aqui, se arrepender, porque é chegado, o reino de Deus, se arrepender, os moradores da terra, estamos aqui, por amor ao nosso Senhor Jesus, e por amor às tuas almas, porque esses pastores, não vêm aqui, porque eles só querem, seu dinheiro, porque os pastores, não vêm falar, do amor de Deus, porque eles só querem, o seu dízimo, as suas ofertas, aleluia, creia na palavra de Deus, aqui encerramos, a mensagem, a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade, a verdade, nos libertará, a Bíblia também vai dizer, João 14,6, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao pai, a não ser por mim, João 8,6, se o filho libertar, verdadeiramente, sereis liberto, a mão de Deus, não está encolhida, para que não possa salvar, os moradores da terra, está vendo, o que está acontecendo, por favor, você ainda vai continuar, rejeitando a Jesus, você ainda vai continuar, na vida que está, Jesus está avisando, os moradores da terra, que Deus abençoe, é aquele que ouviu, e recebeu a mensagem, a Bíblia vai dizer, bendito, abençoado, é aquele que vem no nome do Senhor, e recebe a mensagem do Senhor, malditos, aleluia, aqueles que negam, a mensagem de Deus, malditos, é aqueles que não queiram, Jesus Cristo, se você, quer o ajuda, a passar dessa vida, o Espírito Santo, vai te ajudar, como a oferta divina, que o Senhor, vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, para orar, pela tua vida, que Deus abençoe, em nome, de Jesus, 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 vamos, querida, Jesus, o que eu posso te dar, a Bíblia vai dizer,